11 horas e 9 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, olha só o que a gente vai trazer pra você agora. Você lembra do caso que a gente trouxe do empresário e da tia que foram presos, porque tinha uma menina de 13 anos dentro de um motel, o empresário estava com a menina de 13 anos dentro de um motel, e a tia escondida. Todo mundo deu essa notícia e no dia seguinte os dois foram liberados pela justiça para responder o processo em liberdade. Todo mundo ficou apavorado com essa decisão, uma decisão que é prevista na lei, mas que deveria ter sido ponderada pelo Poder Judiciário. O Ministério Público Estadual e o Conselho Estadual de Proteção à Criança, irresignados, fizeram manifestos e já se pronunciaram com relação a isso. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Valdir Adriano, que foi conferir toda essa história e conta os detalhes. Valdir. Pois é, a liberação do empresário de 37 anos e também da tia da menina de 13 anos causou revolta na sociedade amazonense, e claro que isso também afetou o Conselho Estadual de Proteção à Criança e ao Adolescente. Aqui ao meu lado a presidente do Conselho, e vocês vieram protocolizar uma nota de repúdio à soltura desses dois suspeitos, né? É, essa é uma nota construída por várias redes. Hoje, a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Sexual, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência, o Conselho Estadual e outras redes, como a Rede Um Grito pela Vida, o Movimento de Mulheres, que estão aqui pra manifestar sua nota de repúdio em relação ao posicionamento do Judiciário com a questão da adolescente de 13 anos que foi encontrada num motel junto com um abusador e uma agenciadora. E nesse momento a gente pede justiça. Justiça pra gente não é, nesse momento, uma tornozeleira. Esse pra gente é um caso emblemático, ele precisa de um olhar diferenciado. É uma criança que teve várias violações de direito ao longo da vida e que nesse momento ela conseguiu ter força pra denunciar e que a gente precisa que somente a tornozeleira não é o suficiente pra justiça desse caso. A gente precisa que os acusados, os fraganteados, vá pra prisão, até pra segurança da própria adolescente. Você acha que não foi feita a justiça com relação a esse caso? Nós achamos que não. Nós achamos que a justiça, o relaxamento da prisão com uma tornozeleira, pra gente existe uma sensação de injustiça porque a adolescente está acolhida hoje e os agressores estão soltos em casa com uma tornozeleira. Nesse caso, você acha que a soltura, tanto da tia quanto do suspeito, ou esse empresário de 37 anos do ramo da segurança, atrapalhariam aí a apuração das investigações, uma vez que há indícios de que possivelmente essa mulher participaria de um agenciamento de menores? Com certeza. A soltura hoje deles vai totalmente prejudicar o acompanhamento do processo como um todo, porque se existe uma rede de violência sexual e de exploração sexual, ela vai ser desmontada antes que a polícia chegue até todos os envolvidos, porque agora eles vão se proteger. E também eles agora têm certeza que se são fraganteados dentro de um motel com uma criança, com um adolescente, no máximo que vai acontecer, eles ficarem presos uma noite e no outro dia eles vão pra casa com uma tornozeleira. Pois é, quem também se pronunciou sobre essa soltura do empresário e também da tia da criança foi o Ministério Público do Estado do Amazonas, que informou aí que vai solicitar também a prisão novamente, tanto do empresário quanto da tia da criança, uma vez que eles dois foram soltos após a audiência de custódia. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Valdir e Adriano. Minha gente, deixa eu trazer uma coisa, uma situação pra vocês que estão... pra todos vocês que estão aí acompanhando o nosso programa da comunidade. O caso dessa menor é uma história de violência. Nós visualizamos aí a notícia que foi trazida por todos os meios de comunicação, inclusive pela gente, obviamente, e nós vimos uma menor que já foi retirada do convívio do pai e da mãe, porque já era molestada na casa onde morava com a mãe. E aí o Conselho Tutelar e todo o Poder Judiciário entendeu que ela estaria melhor guardada com essa tia. E aí a tia faz o mesmo abuso com essa menina de 13 anos. E a gente vê uma criança que agora, uma pré-adolescente, que agora está num abrigo e a tia está liberada em casa, fazendo os afazeres dela, né, continuando com toda a rotina dela. Quando nós falamos em punições e em decisões tomadas pelo Poder Judiciário, nós queremos que a sociedade veja aquela decisão com aquela pessoa como a expressão da máxima justiça. É importante a gente ter esse diálogo, é importante que nós tenhamos essa conversa. Por quê? Porque a gente precisa ver o crime punido. Nós não estamos falando de um suspeito que foi pego na rua e que pode ser que ele estivesse com alguém no motel. Nós estamos falando de um suspeito que foi flagranteado. Ele foi flagrado dentro do quarto com a menor. Dentro do quarto com a menor. A gente não vai levar em consideração, ah, todo indivíduo é passivo de falha, não. Não, ele pode falhar com o adulto, pode falhar com o vizinho. Falhar com uma pré-adolescente, com uma menina de 13 anos, ela estava numa situação de completo abandono. O parente que era para quem ela deveria receber, era de quem ela deveria receber amor, receber atenção, receber carinho, estava ali expondo essa pré-adolescente à violência. E aí a gente vê os dois voltando para as rotinas, chateados porque foram presos, e a criança, a menina, está num abrigo. Abandonada pela família. Que explorava essa menina sexualmente. E a gente vê toda a sociedade recebendo essa notícia com muita tristeza, porque é uma notícia bárbara, e no dia seguinte a gente vê os dois voltando para casa. Não! Se a sociedade não entender que o Poder Judiciário vai expressar a máxima justiça, e o Poder Judiciário aplica o que está na legislação, e a legislação dá uma certa discricionariedade para o magistrado. Então, infelizmente, a gente precisa ver, lidar com tudo isso com um pouco mais de rigor. O Ministério Público vai entrar com o pedido, pedindo que seja revogado o relaxamento da prisão, por entender, inclusive, que existe uma rede de exploração sexual. Não foi um caso isolado. Vejam vocês, a tia tinha todo um comportamento já padronizado para viabilizar essa violência. Ela sabia que o menor, que a menor não podia entrar no motel. Ela entrava no motel, junto com a menor escondida no carro, e o caboclo estava lá, tinha esse comportamento condizente, sabendo que ela estava fazendo isso, sabendo que estava errado. Ele foi preso em flagrante, mas há quantas outras pessoas ela não submeteu a menor? Há quantas outras pessoas ela não entregou a adolescente, a pré-adolescente, para que ela fosse explorada? E será que esses nomes aparecerão? Será que essas pessoas serão identificadas por essa tia? Ela não está mais à disposição da justiça. Ela está na casa dela. E por mais que ela esteja lá com uma tornozeleira eletrônica, ela mesmo assim está causando um risco a esse processo. 11 horas e 17 minutos. Tem um vídeo aí, né, diretor? Não? Olha, a gente estava tentando recuperar um vídeo, vamos ver se a gente vai conseguir recuperar ainda, mas você que está aí do outro lado precisa entender que isso é um caso grave. São 11 horas e 17 minutos. O número de casos de estupro só cresce na capital. E o que é pior, crianças e adolescentes, às vezes, são violentadas dentro da própria casa. E é o que a gente acompanha agora na reportagem. O registro mais recente desse tipo de violência aconteceu na última terça-feira, quando um empresário de 37 anos foi pego em flagrante num hotel com uma adolescente de 13. O caso é apenas um dos 300 registrados esse ano em Manaus até junho. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e assustam quando comparados ao mesmo período do ano passado. Esse tipo de crime cresceu mais de 170%. A gente atinge, na sua grande maioria, as crianças entre 7 e 11 anos de idade. A zona de maior incidência é a zona norte. Embora tenha um número grande na população menos favorável socialmente, ocorre em todas as classes sociais. O que acontece é que muitas vezes as denúncias não chegam. O número de crianças e adolescentes abusados sexualmente pode ser muito maior do que as estatísticas apontam. É que as pessoas acabam não denunciando, principalmente quando esse tipo de violência acontece dentro do seio familiar. E aí essa criança tem que conviver por muitos anos com o abusador, tendo coragem de levar o caso à tona somente quando se torna ou um adolescente ou mesmo um adulto. Foi o caso da neta do ex-desembargador Rafael Romano, que quando completou 15 anos, denunciou os supostos abusos do avô. Foram 7 anos de violência segundo a adolescente. Um trauma que dificilmente será curado, como explica esse psicólogo especializado em tratamento a vítimas de abuso. Gera problemas futuros de relacionamento, de vida conjugal e vida social. Ela se sente menor, baixa autoestima, vários processos psicossomáticos, depressão, ansiedade, que vão se desencadeando. Segundo a polícia, o caso de estupro entre parentes, o chamado incesto, é algo muito comum na cultura amazônica. Tanto que desde o século passado, criou-se a lenda do boto para justificar a gravidez de uma moça considerada virgem, mas que foi vítima de um parente agressor. Na maior parte dos registros em delegacias, são pais, tios, primos e irmãos que cometem a violência sexual em crianças e adolescentes dentro de casa. Quando ela fala em família, família para mim, família não é família. Eu vivo com monstros e ela tem essa mancha muito pesada de violência sexual. No caso do empresário que mostramos no início da reportagem, apesar de ter sido solto para responder pelo crime em liberdade, se condenado pode pegar 15 anos de cadeia pelo estupro da adolescente e até 10 anos pelo favorecimento à prostituição. Nesses casos, é preciso que as mães, principalmente, estejam atentas para que o futuro de seus filhos não sejam destruídos dentro de casa. Que tristeza, né? Cadê a confiança dessas pessoas? Todos nós sabemos que para a gente poder crescer e para que nós nos tornemos adultos fortes, corajosos diante das dificuldades que a gente vai enfrentar na vida, na vida profissional, na vida pessoal, com maridos, com a convivência com amigos, com pessoas difíceis, nesse caminho todo que a gente vai ter na vida, essa base começa em casa. É uma criação que fortalece as meninas, fortalece os meninos, para que eles tenham coragem de crescer e andar por esse mundo com fortaleza emocional. Porque a inteligência emocional é tudo hoje em dia. Não adianta você ser o melhor profissional se você não souber lidar nessas dificuldades. E, gente, que trauma terrível que essas crianças, essas adolescentes têm enfrentado. E nós não falamos só de crianças e adolescentes. Mulheres que são violentadas já na fase adulta. Olha só esse caso que eu vou trazer para você em Manaquiri, na região metropolitana de Manaus. Um agente de saúde de 24 anos foi violentada. Em depoimento à polícia, ela disse que foi abordada em Uigarapé por um homem desconhecido que bateu muito forte na cabeça dela com um remo. O homem estava armado com uma faca e, segundo a jovem, ele a mordaçou e a amarrou. E, antes de cometer o estupro, ele pediu desculpas e contou que havia sido contratado para matá-la. A Maria Mara da Silva Oliveira, de 46 anos, ofereceu R$ 2 mil para que esse homem matasse a vítima. E sabe qual foi o motivo? Está aí o homem. Sabe qual foi o motivo? Elas teriam participado de um concurso da prefeitura e a jovem passou e ocupou a vaga. E a Maria, revoltada, encomentou o crime para poder ocupar a vaga da jovem. Eram só duas vagas. Era uma vaga. As duas estavam competindo com outras pessoas e, provavelmente, a Mara ficou em segundo lugar. E, como a jovem assumiu... Tu já pensou? Olha aí. A Maria e Diego dos Santos Matreira foram presos. O autor teve a casa incendiada por populares. Porque no interior é assim. No interior é rápido, viu? É rápido a cobrança do crime. E olha, você está vendo a moça toda ferida, machucada. O golpe que ela recebeu na cabeça foi um golpe fortíssimo. Você está acompanhando aí as imagens. Quer dizer, que situação é essa, minha gente? Que situação? A pessoa, em vez de estudar até passar, vai lá chateada porque é incompetente. Chateada com a competência da outra. Chateada com a competência da outra que foi capaz de passar no concurso e a outra não foi. E manda matar a pessoa. Minha gente, vou te dizer. Já vi mortes por tudo aqui no nosso programa da comunidade. Já dei notícia de vários tipos de mortes aqui. Até por culpa de copo de cerveja. A gente está bebendo lá no Arraial. Deu trava-língua agora aqui na pessoa, né, minha gente? E a pessoa está bebendo, esbarrou, derramou o copo de cerveja, morreu. É, e agora a gente vê a situação da pessoa matar o indivíduo para poder ocupar a vaga. E deixa eu te dar uma má notícia, viu? E principalmente você que está em casa. Se a polícia, se isso acontecesse, de se consumar realmente da morte dela e a outra assumir o concurso, claro que a polícia ia investigar o homicídio, ia identificar a autoria, o motivo. Lembra que a gente sempre fala de motivação, que a polícia sempre investiga a motivação? A motivação, e ela ia sair da vaga, ia perder a vaga dela ainda assim. Porque nenhuma empresa ia assumir, isso é ilegal, você matar as pessoas para poder assumir vaga de concurso. Ia ser anulada a tua aprovação, ia ser anulada a tua homologação do concurso, tua assunção do cargo. Então, o motivo é torpe. Ainda é uma tentativa de homicídio qualificada. Não sei se o delegado vai entender como tentativa de homicídio, já que a intenção era essa, mas com certeza absoluta foi estupro consumado. E a outra é coautora. Como é que eu vou ser coautora de um estupro se eu não posso estuprar? Mas é o objetivo do crime. É a materialidade do crime que está sendo relevada aqui. Óbvio que quem é o autor do estupro é o fulano, mas a outra vai responder pelas mesmas penas incidentes nesse tipo. 11 horas e 25 minutos. Hoje é sexta, não tem só coisa ruim não aqui, né gente? Vem cá comigo, Carlinhos. Vem comigo aqui porque tem ingresso no nosso programa da comunidade. Qual é o ingresso que a gente vai sortear hoje, diretor? Vou escolher aqui o Centerplex. Atenção, Centerplex. E tem os de ontem também, né? Aqui, ó. Centerplex. Primeiro sorteio do Centerplex. Atenção. Primeiro sorteio do Centerplex. Tem que bater a foto para poder levar a desse aqui, tá? Porque eu vou sortear daqui a pouco, vou botar um doizinho, só vai valer essa daqui para quem está batendo a foto. Agora, Centerplex é o novo cinema lá do Shopping Grande Circular, que foi reinaugurado. Está lindo, lindo, lindo. Manda com o nome, tá, minha gente? Já ganhou. Já ganhou o ingresso do Centerplex. E aí, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, daqui a pouco eu vou falar para você que tem sexta regional aqui no nosso programa da comunidade para o Dia dos Pais, viu? E daqui a pouco a gente também vai ter as fotos dos pais. Atenção! Mandem as fotos de vocês, dos seus pais, para o 994217147, porque hoje nos intervalos vamos fazer as passagens com as fotos do nosso WhatsApp. Fiquem ligados, tá? Mas agora, quem está aqui com a gente, 11 horas e 26 minutos, é o Ícaro Pessoa, diretor comercial do Cartão Life. E aí, Ícaro, qual é o recado que você tem para trazer para a gente? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os nossos amigos que estão aí sintonizados. Você já ouviu falar sobre o Cartão Life? O Cartão Life é um cartão de descontos na área da saúde, onde fazemos convênio com clínicas e laboratórios de toda Manaus e conseguimos descontos de até 80%. Hoje nós temos clínicas de renome, como clínica pró de imagem, clínica censo médio, hospital protocol, clínica pró vida, clínica size match, sanvia, enfim. São mais de 50 clínicas e laboratórios de toda Manaus, mais de 30 especialidades médicas e mais de 4 mil tipos de exames laboratoriais e exames de imagem, tudo com descontos. Aqui nós viemos para revolucionar a área da saúde, porque o Cartão Life não tem carência, não tem diferença de preço por idade, não tem limite de uso. É você e mais 4 pessoas da sua família com esses descontos de até 80% na área da saúde. São mais de 30 especialidades médicas e mais de 4 mil. Exames de ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, consultas com pediatra, ginecologista, clínico geral, enfim. São mais de 30 especialidades médicas. Se a gente fosse falar aqui, e a gente passar o programa todo falando aqui, mas assim não dá tempo. Então, se você quiser fazer o Cartão Life para a sua família, você vai pagar apenas 30 reais mensal para 5 pessoas da família. É somente 6 reais mensal para cada pessoa da sua família, para você ter esses descontarços de até 80% em toda a área da saúde. Então, você que está esperando aquela oportunidade para fazer um check-up em você e na sua família, não perca mais tempo, economize tempo e economize dinheiro. Adquira agora seu Cartão Life, seu cartão de descontos na área da saúde. 3030-7727 e 994-844-4144. Obrigada, Icaro. Repete o número de novo, rapidinho. Você que quer cuidar bem da sua saúde, não perca mais tempo. Ligue agora nos números da nossa empresa, que nossos orientadores já vão estar lá para tirar suas dúvidas. 3030-7727 e 994-844-4144. Obrigada, Icaro Pessoa, que trouxe mais esse super recado para a gente do Cartão Life. Muito obrigada. Ah, já tem fotos dos pais. Espera lá, não vai. Já tem fotos dos pais. E a gente vai para o intervalo com fotos desses pais. Roda para mim aí, a gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco tem muito mais prêmios, tem ingresso, tem música. Tem menino. Ah, mentira. Que Anderson? Do Anderson baixinho? Que estilo! Ai, gente, me poupe. Tá bom, vale. É o sogro da nossa querida Vanessa, a boca de sacola. E esse é o pai da Vanessa. Feliz aniversário. Ô, feliz... Eu vi o povo. Feliz dia dos pais. Que o pai da boca de sacola. Tiraram a cara da menina. Meu paizinho! Gato da minha vida! Segura, congela essa foto. Congela aquela foto. Porque esse é o gato. Não, esse não. Meu pai, né? O pessoal tirou. Te esgrila, olha. Esse é o Rude, o pai dele, é? É a cara dele mesmo, viu? Quem é aquela ali que está escondida ali? Amei? Quem é, gente? Ah, o Wallace! Eu estava tentando identificar, minha gente. Cadê o Wallace nessa história toda? O Wallace, com toda a família, o pai do Wallace, que é também nosso produtor aqui, tá? Por que que está andando desfilando, Wendel, aqui, hein? Olha aí. Olha o Gabriel. O Gabriel chegar hoje, já ganha foto, gente. Já sentou na janela, Gabriel? Já sentou na janela? Vamos pro intervalo. Daqui a pouco é de volta. O fim de semana começou. O hvor, um, o, 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 o...